Então, o Galo contra o Bacalhau. A sequência de Lucas Prato é boa e o atacante é titular absoluto de Levir. E como os gols do argentino no brasileiro não vem saindo, ele treinou contra a defesa alvinegra. O restante do time trabalhou do outro lado, tudo para deixar o tal entrosamento do jeito que o treinador quer. É muito bom a gente ter uma sequência porque pega ritmo de jogo, pega confiança e atacante também. Não adianta ter sequência e não fazer gol. Começa a bater o desespero. Trocar passes, aprimorar jogadas e se destacar nos treinos. Os jogadores querem sequência e com ela, a titularidade absoluta. Só que Levir resolveu aprontar e colocar uma dúvida na escalação do time que vai enfrentar o Vasco. Com essa interrogação, pode ser que algum jogador dali perca essa sequência. Carlos começou o treino dando lugar a Giovanni Augusto, que nas atividades foi titular. Até aí, ok, não é? Sim, sim. Giovanni Augusto tem mostrado ser uma boa opção. Eu gosto dessa postura, principalmente quando a gente joga em casa. Acho que em casa a gente tem que impor mesmo o futebol, a gente tem que mostrar quem é que manda. E aqui, em Belo Horizonte, quem manda é o Galo. Mas as dúvidas continuaram. Aí Carlos voltou para o time titular e quem saiu foi Thiago Ribeiro. O restante do time foi o mesmo. E o esquema de jogo, aquele, com um volante só. O Levir gosta, ele trabalha bastante isso para que a gente tenha um contra-ataque forte, para que a gente tenha variações do ataque, seja com dois meias, com um meia ou com dois atacantes. Então é uma variação que ele tem usado para manter o atlético sempre ofensivo. É uma característica nossa, com jogadores jovens, rápido. E nós temos que tirar proveito disso. Dá uma maravilha, tramela de uma vez. Não, está na hora de ganhar. A vitória é obrigatória. O time está jogando bem, está todo mundo falando, lendo o mesmo script. Perda de gols. É um negócio que eu não gosto de conversar, porque eu não sei fazer isso, sabe, Torej? Eu não errava, né? Eu não errava. O negócio de perder gol não é comigo. Bom, mas eu queria dizer à torcida atleticana que ela está no caminho certo. Continua dando apoio. Agora, tem que gritar também pela torcida, né, gente? Não é só a torcida dar aplausos e ter carinho, não. Porque a torcida foi maravilhosa. O time perdeu para o Inter e a torcida aceitou, abraçou, porque o time esgou muito. Então, está na hora também do torcedor abraçar a torcida. Como? Fazendo gols e vitórias, gente. O torcedor abraçar a torcida. Exatamente. O jogador abraçar a torcida. Perdão, gente. O jogador abraçar a torcida. É porque eu estou emocionado, Melzinho. Dá para você falar o resultado? Dá para você tramelar. Melzinho, sabe o que é? É quando eu falo em gols, eu fico emocionado. Falou em gols, falou nos meus filhos, falou na minha família, eu estou feliz. Não preciso nem de dinheiro. Dá lá, tramela lá. A tramela, 4x1, Galo. 4x1, Galo. É... Galo vai perder de 1x0. Atleta perde de 1x0. Atleta vai perder de 2x1. Rapaz, os caras estão apostando no Vasco. Que coisa. Vasquinho. Ó.